Chita, o que os pescadores de Bozo fazem em homenagem a São Pedro? A festa de São Pedro é uma tradição milenar, há muito tempo vem fazendo essa festa e é o padroeiro dos pescadores. E a colônia tem obrigação, todas as colônias, não só a minha, de realizar essa festa no dia 29. Como o dia 29 desse ano caiu no sábado e fazer uma festa no sábado, às vezes fica complicado, tem pessoas que estão trabalhando, a gente botou a festa para domingo no dia 30. E o que vai acontecer na festa hoje aqui? Hoje na festa a gente inventou uma brincadeira na festa, a gente aumentou essa festa, nós trouxemos essa festa há sete anos de volta, porque ela estava morta, e a gente inventou uma corrida, uma competição de bote, de bote a remo, esses são esses botes de bico que eram usados na época do Mar Novo, que era quando começou a pesca em búzios na região dos lagos, ninguém pescava de barco, pescava nesses botes, e nessa época nós perdemos muito pai lá fora com esses botes, porque dava temporal, não conseguia voltar, o barco grande não conseguia pegar de volta, então agora nós estamos realizando essas corridas de bote, para lembrar que foi desses botes que trouxe nosso sustento na época, entendeu? Então hoje a gente inventou a corrida de bote a remo, e inventamos a corrida de baleira, porque a rasa é dentro de búzios, mas a gente não via muito o pessoal de lá envolvido com a gente. Quando eu entrei para a colônia, eu resgatei aquele povo da rasa, trouxe para dentro da colônia e virou um povo só, porque é tudo conhecido, tudo pescado junto. Aí nós acabamos trazendo uma corrida de baleira, que são botes que é feito por eles mesmos, entendeu? Lá dentro da área deles, na aldeia de pescador deles. Os quilombolas? São os quilombolas, são pescadores quilombolas, entendeu? Misturado com os quilombolas. Qual é a diferença de um bote para a baleira? A baleira, o fundo dela, são tábuas casadas, não são fundos chatos. Nossos botes, você pode olhar, que são fundos chatos, está vendo aqueles biquinhos lá? Eles sentam na plé, é chato, a baleira fica de lado. Por quê? Ela não tem fundo chato. A baleira são aquelas que estão lá em cima? Estão em cima na calçada, ainda que depois vai vir para a água. E são mais velozes, porque ela tem um bico fino. Se nossos botes competirem com eles, a gente não consegue nem chegar na metade do caminho. Então eles têm que competir só entre eles, porque só eles que têm dessa bateira, a embarcação deles é muito rápida. E por que a baleira é muito mais rápida que o bote? Porque ela foi feita de ponta fina. Tá vendo a ponta fina dela? Ela corta muito mais água, entendeu? O que eles fizeram? Tem alguma coisa estratégica? Tem, tem, que lá naquela área venta muito, entendeu? Lá naquela área, por exemplo, quando eu estava com o meu bote comum lá, eles saiam junto comigo, eles chegavam no pesqueiro e ainda estavam vindo na metade do caminho. Porque o nosso bote põe muito vento e água. O deles não. O deles corta a água, corta o vento, porque é ponta fina, entendeu? Por isso eles fizeram dessa forma, porque a área da rasa venta muito. E aonde que vocês peçam que não tem tanto esse problema de vento? Não, lá tem esse problema de vento. Por isso esse bote é mais importante para lá. Porque com esse bote eles conseguem atravessar melhor. Com a baleira, né? E por que vocês não se adaptaram ao que eles fazem também? Porque a gente veio na nossa época, na nossa geração de pesca dos nossos pais, era usado esse barco, esse tipo de bote. Então ninguém quis fazer bote daquele tipo que eles fizeram lá. Porque a pesca aqui era aqui dentro da bacia, não pegava tanto vento. Entendeu? Aí lá, como tinha muito vento, eles fizeram um bote diferenciado. E eles mesmo fizeram os próprios botes deles. Fizeram, os começos desses botes foram feitos a machado. Eles fizeram a machado. Entendeu? Hoje se adaptaram um pouco mais, e são fera nesses botes. Por exemplo, o nosso pessoal aqui não sabe fazer esses botes. Não sabe fazer esses botes. Eu gostaria que começasse a aprender com eles para fazer esses botes. O que é bom nesses botes chama-se o senhor Edlelino, lá da rasa da peixaria. Ele é o fera desses botes. É ele que faz esses botes. O senhor Edlelino é aquele que constrói barco na calçada? É esse, é esse. Aquele barco, cedo ou tarde, nós vamos trazer ele para o mar, se Deus quiser. Estamos com pouca dificuldade de arrumar dinheiro para arrumar um motor para aquele barco, que é o que está faltando. O que é que tu me dá para o senhor arrumar um motor para você? Quanto, quanto?